Meus amigos, hoje é segunda-feira, tá começando mais uma semana, eu desejo uma ótima semana pra todos vocês, e a gente já vai pra escola porque eu tô animadaço. Mas como já dizia o poeta, vamos, vamos, vamos que é sucesso. Meus amigos, estou indo agora para a rua, mas quando retornar, o que vou fazer pra vocês? Vou fazer, vou ver se vocês acham maneiro essa ideia que eu tive agora, e eu vou reagir, isso mesmo, vou reagir, a dois trailers, três. Vamos ver quantos que saíram, um é o teaser e dois são trailers mesmo, ok? Na volta. Talvez não hoje, mas eu vou gravar hoje, e a gente vê se funciona. E como já dizia o Petrúquio, vamos que é sucesso. Au au. Au au. Au au. 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 Au.